Olá pessoal, tudo bem? Leandro falando. Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Inorgânica Teórica. Estamos aqui na aula 8. Nós vamos começar um tópico novo hoje, conhecido como simetria molecular. Olhando ao nosso arredor, a simetria acompanha muitos objetos do nosso dia a dia, sejam objetos naturais ou objetos criados pelas pessoas. Nosso próprio rosto tem uma determinada simetria. Nós vamos focar aqui em simetria molecular, afinal somos químicos. E vocês vão reparar a enorme quantidade de elementos de simetria que as moléculas possuem. Então a simetria molecular nós vamos estudá-la aqui de forma introdutória. É um assunto bastante complexo, tem muito conteúdo, mas para um primeiro curso de Inorgânica Teórica vai ser satisfatório o nível que nós vamos abordar aqui. Existe uma vasta literatura que trata do assunto e nós vamos nos ocupar aqui, nosso objetivo, os motivos de se estudar a simetria molecular, que é principalmente para a gente entender um pouquinho da aplicação da teoria do orbital molecular voltada aos complexos metálicos, que é o nosso objeto de estudo aqui na Química Inorgânica. A simetria molecular é também muito importante para a espectroscopia, as vibrações moleculares, as transições entre os níveis de energia, são todos governados pela simetria molecular. Muitas propriedades físicas nós podemos compreender também estudando um pouco de simetria molecular. Por exemplo, a rotação óptica, a famosa isomeria, que a gente tanto ouve falar quando a gente começa a estudar Química. Alguns detalhes e termos que vão aparecer a partir de agora e é bom a gente ir se acostumando com eles, por exemplo, o termo elemento de simetria. O termo elemento de simetria é um objeto imaginário que nós vamos utilizar como base, como âncora, como referência para executar uma operação de simetria. Uma operação de simetria é uma operação, você a executa em uma molécula e aquela molécula vai ficar aparentemente inalterada. Então, o elemento de simetria é a nossa referência. Em cima desse elemento de simetria, nós vamos executar uma operação de simetria e essa operação de simetria, como o próprio nome está dizendo, operação de simetria, tem que deixar a molécula inalterada. O aspecto da molécula, a perspectiva, a tua impressão sobre a molécula, ela não vai mudar. Isso vai ficar claro ao longo deste tópico que nós vamos abordar. E nós temos que toda essa parte de simetria molecular que nós vamos estudar aqui, os elementos de simetria, as operações de simetria, acaba culminando no que a gente chama de grupo de ponto. Esse grupo de ponto nada mais é do que uma classificação. O ponto aqui aparece, a palavra ponto aqui aparece, porque pelo menos um ponto da molécula ele vai ficar imóvel quando você executa uma operação de simetria, a qual está associada a um elemento de simetria. Então um grupo de ponto é uma classificação. Nós vamos ver posteriormente que nós vamos determinar os elementos de simetria das moléculas e juntando aqueles elementos de simetria nós vamos agrupar as moléculas em uma classificação chamada de grupo de ponto. Por exemplo, o grupo de ponto da água é conhecido como C2V. Não se preocupe ainda com a simbologia, que nós vamos falar muito sobre simetria molecular e tudo vai ficando mais claro no decorrer das aulas. Então um grupo de ponto, ele tem uma tabela associada que resume para a gente todos os elementos de simetria que as moléculas possuem. Certo? Então vamos dar uma olhada rápida aqui. Essa é a molécula d'água. É uma molécula d'água. Você sabe que a água tem geometria angular. Nós temos aqui um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, e aqui no centro o átomo de oxigênio. Certo? Se nós marcarmos esse átomo de hidrogênio aqui como um asterisco, e nós pegarmos essa molécula d'água e girar de 180 graus na direção que eu estou indicando aqui, o que vai acontecer? Nós temos que esta molécula aqui executamos uma operação de simetria que foi a rotação de 180 graus. Aquele hidrogênio que tinha esse asterisco, esse asterisco que nós marcamos, botamos ali de forma artificial esse asterisco, só para marcar o hidrogênio, executamos a operação de 180 graus. Aquele hidrogênio que estava lá do outro lado agora veio para cá. Aí eu pergunto a vocês, essa operação que nós executamos é uma operação de simetria? Uns vão dizer sim e outros vão dizer não. Alguns vão dizer sim, porque a molécula ficou inalterada, outros vão dizer não, porque o asterisco estava lá do outro lado, agora o asterisco está aqui. Beleza! A resposta é sim. É uma operação de simetria. Esse asterisco foi colocado só para rotular. Hidrogênios são indistinguíveis. Aquele hidrogênio lá é idêntico a esse hidrogênio aqui. Então, nós só botamos esse asterisco para nos organizar, para nos encontrarmos, para a gente não ficar perdido. Só foi um recurso didático. Se não tivesse esse asterisco, eu mostrasse essa molécula d'água aqui para vocês, em um primeiro momento, pedisse que vocês fechassem os olhos, e eu executasse essa operação, você não sabia, em princípio, qual operação era essa, mas eu executei essa operação e pedi que vocês abrissem os olhos novamente. Vocês não iam distinguir o antes do depois. Moral da história, se a situação antes e a situação depois são indistinguíveis, e uma operação foi executada naquela molécula, então foi executada uma operação de simetria, porque aparentemente a molécula ficou inalterada. Você não consegue distinguir o antes do depois. Então, é uma operação de simetria. Então, uma operação de simetria deixa o objeto, nossos objetos aqui serão moléculas, você pode executar operações de simetria com um copo na tua casa, você pode executar operação de simetria com um livro, uma garrafa, um vidro de perfume, um vidro de shampoo, não importa. Pode executar operações de simetria com quaisquer objetos, só que isso não vai ser tão útil para você, em princípio, mas para você treinar pode ser útil. Nossos objetos de interesse aqui são moléculas. Então, quando eu faço essa rotação de 180 graus para cá, e se eu fizesse para lá também, seria assim mesmo, uma operação de simetria. Então, vimos aqui a primeira operação de simetria da sua vida, não é verdade? aplicada a moléculas, que emoção, não é verdade? E qual é o elemento de simetria associado com essa operação de simetria que nós executamos aqui na molécula da água? Qual é o elemento de simetria? Esse eixo imaginário que passa aqui no meio do átomo de oxigênio. Nós usamos esse eixo imaginário aqui como uma âncora, como uma referência para nós executarmos a operação de simetria. Ok? Então, este eixo imaginário é um elemento de simetria. Qual é a operação de simetria? A rotação. A rotação de 180 graus nesse sentido aqui apontado pela flecha curva. Beleza? E aí, qual seria o grupo de ponto da água? Se nós ficássemos aqui, e nós vamos fazer isso depois, não fique ansioso, vamos fazer isso. Se nós ficássemos aqui determinando todos os elementos e todas as operações de simetria da molécula da água, nós íamos ver que seríamos obrigados a classificar a molécula da água no grupo de ponto C2V. Então, o grupo de ponto da água é C2V. Nada mais é que uma classificação, uma tabelinha que resume todas as operações de simetria associadas com as moléculas. Aí você vai me dizer, é só a água que pertence ao grupo de ponto C2V? Não. Não é só a água. Por exemplo, essa molécula aqui. Será que molécula é essa? Ajude aí, químicos. Nós temos aqui dois carbonos, dois hidrogênios e aqui dois cloros. Se tivesse só hidrogênios, que molécula seria essa? O eteno. Então, essa molécula é um derivado do eteno. Na verdade, esses átomos aqui, pelo tamanho, o átomo de cloro é bem maior que o hidrogênio, não está tão diferente assim do hidrogênio. Isso aqui são átomos de flúor, então. Só uma correção. Mas, enfim, é uma molécula derivada do eteno. Mais precisamente, é o 1,1 de flúro eteno. Ok? 1,1 porque os dois átomos de flúor estão ligados a esse carbono que nós vamos nomeá-lo como número 1. Então, 1,1 de flúro eteno. Certo? Vocês que manjam mais que eu aí de orgânica, me corrijam aí se eu estiver errado. Beleza? E essa molécula também pertence ao grupo de pontos C2V. Então, olha que loucura. São moléculas totalmente diferentes, mas elas têm, essas duas moléculas têm os mesmos elementos de simetria. as operações de simetria que servem para a água servem para essa molécula aqui. Então, o conjunto final dos elementos de simetria que uma molécula possui permite que nós a classifiquemos em um determinado grupo de pontos. Neste caso, é o grupo de pontos C2V. Então, moléculas muito diferentes podem ter os mesmos elementos de simetria e isso permite que a gente classifique essas moléculas no mesmo grupo de pontos. Então, essas moléculas sob o ponto de vista de simetria molecular elas são semelhantes. Então, a parte de orbitais moleculares vão ser muito semelhantes para essas moléculas. Muita coisa vai ser semelhante para essas moléculas. A parte de vibrações permitidas. Então, são muitos e muitos detalhes para se falar neste tópico que é a simetria molecular. Então, vamos parar de estudar as ligações químicas nos complexos? Não. Na verdade, para a gente compreender um pouco melhor a teoria do orbital molecular é necessário passar primeiro pela simetria molecular. Aí você vai me dizer mas já teve aula sobre a teoria do orbital molecular sim, para moléculas pequenas, moléculas diatômicas. Agora, quando você vem aqui para os complexos, por exemplo, um complexo octaédrico, você só vai entender melhor a teoria do orbital molecular aplicada a esses complexos se você tem uma noção, pelo menos superficial de simetria molecular. Então, por isso nós estamos vendo agora a simetria molecular para depois nós voltarmos para as ligações químicas dos complexos e falar um pouco da teoria do orbital molecular, principalmente ou talvez só exclusivamente aos complexos octaédricos. Antes de complicar mais as coisas, que esse é um tanto quanto complexo, vou falar de uma operação de simetria que é muito fácil, é a mais fácil, é a mais elementar de todas e todas as moléculas têm associadas consigo essa operação de simetria, que é a tal da operação identidade, representada pela letra E, maiúscula. Essa operação identidade, ela é a operação não faz nada, deixa a molécula parada. Seria semelhante a fazer uma rotação de 360 graus. Se você pegar, por exemplo, equivalente, que não é a mesma coisa, se você pegar a molécula d'água e girar de 180, girar de novo de 180, o asterisco vai lá para o mesmo lugar. A molécula é uma operação de simetria? sim, rotação de 360 graus é uma operação de simetria, só que é uma operação de simetria muito simples. Veja que toda molécula tem associada consigo essa operação de simetria, fazer essa rotação de 360 graus. Então, a operação de simetria, conhecida como o exão, a identidade, a operação identidade, é a operação assim, tipo assim, não mexe na molécula. Toda molécula tem a operação de simetria identidade. Então, nós temos moléculas mais simétricas, moléculas menos simétricas, isso depende do que? Depende da quantidade de elementos e operações de simetria associadas ou associadas com a molécula em questão. não, tá? Então, nós estamos aqui entrando em um tópico que expande muito o nosso conceito de simetria. Ah, o que é uma coisa mais simétrica do que a outra? Qual é o parâmetro? Qual é a referência? Muitas vezes nós estamos acostumados a utilizar a simetria dos objetos, a simetria de coisas, de objetos no nosso dia a dia e a própria concepção que nós temos sobre simetria é algo intuitivo, né? A gente talvez nunca parou para pensar na formalidade por trás disso, né? Aspectos quantitativos mesmo, né? O que significa dizer essa molécula é mais simétrica do que aquela, né? Tem a ver com o quê? Tem a ver com as operações de simetria que aquela molécula possui ou então os elementos de simetria que aquela molécula possui, né? É mais correto falar elementos de simetria, né? Porque a molécula não tem a operação de simetria as moléculas têm o quê? Elementos de simetria quem executa as operações de simetria somos nós, né? Então este eixo imaginário aqui é o que a gente chama de eixo C2 seria um elemento de simetria C2 aí você vai me perguntar mas aí já está complicando por que eixo C2? Nós temos eixo C2 nós temos eixo C3 temos os chamados eixos CN ou os elementos de simetria do tipo CN, tá? Por exemplo o C2 é o elemento de simetria que tem associado a ele a operação de simetria girar de 180 graus se nós tirarmos esse C2 aqui e colocar um C1 seria um giro uma rotação de 360 graus se fosse um C3 seria 120 graus professor mas aí você está complicando calma lá vamos tentar esclarecer né? Por que que nós chamamos de C2 a rotação de 180 graus porque nós chamamos de C1 a rotação de 360 graus porque chamamos de C3 a rotação de 120 graus e assim por diante vamos esclarecer isso só um momento então pessoal vamos esclarecer esses eixos de rotação como é que a gente determina esse esse eixo imaginário para uma molécula e a tal da operação de simetria associada portanto aqui nós vamos falar então do elemento de simetria que é o eixo de rotação de ordem N conhecido como CN tá? CN então eixo de rotação de ordem N então só recordando para a água nós temos um eixo imaginário que passa aqui no oxigênio e é o que a gente chama de C2 C2 porque a rotação vai ser de 180 graus então qual é o elemento de simetria? É o C2 qual é a operação de simetria associada a esse elemento de simetria C2 rotação de 180 graus tá? Então como é que a gente determina o N aqui? Bom você tem que pegar 360 graus dividir por N e aí você vai ter a tal da rotação desejada por exemplo se meu N foi igual a 1 eu estou impondo isso impondo essa condição que o N vai ser igual a 1 então 360 graus dividido por 1 vai dar 360 graus então seria um eixo um elemento de simetria do tipo C1 tá? O nosso Cn o N eu troquei ele por 1 o Nzinho eu troquei por 1 então eu vou ter um C1 um C1 é um elemento de simetria que tem associado a ele uma rotação de 360 graus tá? e se eu trocar o Nzinho aqui por 2 então 360 graus dividido por 2 é igual a uma rotação de 180 graus como eu troquei o N por 2 então o Nzinho vale 2 então eu vou ter um C2 e assim por diante vamos lá para o próximo troca agora o Nzinho por 3 360 graus dividido por 3 então nós vamos ter uma rotação de 120 graus como eu troquei o Nzinho por 3 eu tenho então um C3 tá bom? se eu trocar o Nzinho por 4 eu vou ter uma rotação de 90 graus aí é o tal do C4 porque eu troquei esse Nzinho por 4 então eu vou ter o C4 viu como é fácil determinar a ordem do nosso eixo de rotação então Cn é conhecido neste tópico simetria molecular como eixo de rotação de ordem N o elemento de simetria C1 tem associado a ele uma operação de simetria que é uma rotação de 360 graus o elemento de simetria C2 tem associado a ele uma operação de simetria qual operação de simetria é essa? uma rotação de 180 graus o elemento de simetria C3 tá o eixo de ordem 3 o elemento de simetria eixo de rotação de ordem 3 ou C3 como queiram é um elemento de simetria que tem associado a ele uma rotação de 120 graus o elemento de simetria C4 tem associado a ele uma operação de simetria que é uma rotação de 90 graus tá então voltando um pouquinho aqui por isso existe então nós determinamos então este eixo imaginário de ordem 2 é o C2 que passa pelo oxigênio na molécula da água tá então o elemento de simetria é o eixo de ordem 2 conhecido como C2 qual é a operação de simetria associada a esse elemento de simetria C2 uma rotação de 180 graus usando como referência este eixo este elemento C2 tá então roda de 180 graus rotaciona de 180 graus a molécula é indistinguível a condição da molécula a imagem é indistinguível o depois do antes o antes com o depois é indistinguível tá então isto é uma operação de simetria tá bom é e assim nós vamos construindo né pegando os tijolinhos aos poucos e vamos entendendo um pouco mais cada vez mais desse assunto complexo que é a simetria molecular então para a molécula da água nós já determinamos tá com relativa facilidade dois elementos de simetria quais são esses elementos de simetria que eu falei anteriormente a operação identidade que é o E tá a operação de identidade o E não faz nada deixa a molécula inalterada tá bom toda molécula possui essa operação de simetria parece estranho isso mas a operação identidade é um elemento de simetria aliás o elemento identidade tem associado a ele uma operação de simetria que é uma operação que não faz nada então temos a operação identidade temos este outro elemento de simetria que é o C2 que nós determinamos para a água então já determinamos um dois elementos de simetria para a água falta agora a gente mexer com esse tal de sigma V será o que é isso sigma V será que é o sigma V linha então olha só que legal molécula d'água assim como qualquer molécula pertencente ao grupo de ponto C2V tá tem só esses elementos de simetria identidade C2 sigma V e sigma V linha nós vamos ver posteriormente quem é o sigma V e quem é o sigma V linha tá então esta tabela conhecida como tabela de caracteres dá o grupo de ponto dá os elementos de simetria tá para o conjunto de moléculas em questão e outras informações que nós vamos ver posteriormente tá essas informações aqui será o que é esse 1 1 1 o que é esse menos 1 né o que é esse Hzinho aqui nós vamos ver posteriormente vamos com calma uma observação é que como a gente tá falando de eixos né de elementos de simetria do tipo eixos de rotação de ordem N é comum a gente fazer um ranqueamento desses elementos de simetria desses apresentados aqui nós temos o C1 o C2 o C3 e o C4 eu não estou dizendo para você tá que nós temos todos esses elementos de simetria para a água viu a tabela de caracteres para a água a água tem o C2 e digo mais tá esse Nzinho é o que a gente chama de ordem tá bom então desses quatro elementos de simetria que eu mostrei para vocês que estão sendo exibidos aqui na tela o C1 o C2 o C3 e o C4 qual é aquele que tem maior ordem é o C4 tá C4 é um eixo é um elemento de simetria é um eixo de rotação de ordem maior do que 3 3 de ordem maior do que 2 e o 2 é maior do que 1 tá toda molécula vai ter o C1 concorda comigo se pegar a molécula rotacionar ela de 360 graus é como se você não estivesse mexendo na molécula não é verdade então toda molécula vai ter o C1 também tá toda molécula vai ter o C1 aí você vai me dizer mas por que que lá na tabela de caracteres tabela de caracteres essa tabelinha aqui para o grupo de pontos C2V por que que não tem o C1 para água é que eles exibem tá C1 eu não me recordo agora se uma tabela de caracteres vai trazer o C1 tá porque não é relevante tá para a ocasião o eixo de maior ordem tá para a água é o C2 tá bom é o C2 aí você vai me dizer ah mas eu posso fazer sei lá um eu posso fazer duas rotações né não o que conta é uma rotação individual tá bom então o C2 no caso para a água vai ter o C1 para a água vai ter o C1 para a água tá tem o C2 também tem o C2 então qual é o de maior ordem C2 tá então às vezes não é necessário né a gente nem discutir nem falar do C1 porque assim como a operação identidade né ele é muito comum toda molécula vai ter o C1 então não é relevante trazer o C1 para essa discussão no momento tá bom tem um site aqui ele tem alguns recursos bastante interessantes essa parte de simetria eu vou deixar na descrição tá para vocês estarem acessando e eu recomendo que vocês estudem e treinem um pouco essa essa abstração porque essa parte envolvendo simetria requer abstração você tem que manipular modelinhos né moleculares palito bolinha de isopor você tem que construir seus modelos moleculares quem tem aqueles de plástico pode usar é é mais comum aqueles modelos de plástico para para as aulas de orgânica né para as aulas de inorgânica não é tão comum a gente encontrar por aí modelinhos com possibilidade de você construir complexos né moléculas octaédricas então é recomendo que você compre bolinhas de isopor pinte bolinhas de cores diferentes para representar elementos diferentes que use palitinhos para representar as ligações químicas essas bolinhas de isopor você vai usando daqui a pouco tem que descartar vai furando ela toda daqui a pouco já não funciona mais já não é mais adequado já desgastou o material tem que trocar mas nós temos hoje em dia muitos recursos computacionais recursos visuais por exemplo esse aqui que eu já disse que vou deixar o link na descrição é muito legal para você estar aprendendo várias coisas várias coisas relacionadas vários detalhes relacionados a parte de simetria molecular por exemplo você pode vir aqui em galeria aqui você pode filtrar por tipo de molécula número de átomos ordem alfabética pelo grupo de ponto grupo de ponto é aquela classificação tipo molécula d'água ela pertence ao grupo de ponto C2V então CNV quando eu clicar aqui vão aparecer várias moléculas do tipo CNV olha só CNV lembra aquele eixo aquele elemento de simetria o eixo de rotação de ordem 2 o C2 da molécula da água então por que CNV por que a água é C2V justamente por aquele eixo de rotação de ordem 2 realmente é por causa do C2 que a água tem então quando você clica aqui vai aparecer água C2V clica na água a água já apareceu aqui um hidrogênio outro hidrogênio oxigênio e aqui você pode interagir você executar as operações de simetria veja só a operação de simetria a tal da identidade nem tem como você clicar porque a identidade não faz nada se você pegar a tabela de caracteres onde você tem todos os grupos de ponto uma lista com as tabelas de caracteres você vai ver que toda a operação identidade ela aparece para todas as moléculas rotação é C2 C2 então é rotação você clica aqui aí a molécula gira ele faz uma animação a molécula girando então tem que imaginar o que? se você clicar aqui vai aparecer o eixo imaginário de ordem 2 olha que legal tentar reduzir aqui você pode aumentar ou diminuir o zoom então a molécula nessa posição ela está mais ou menos no plano da tela correto? então o eixo imaginário esse eixo imaginário esse elemento de simetria do tipo C2 ele passa pelo átomo de oxigênio como já comentamos anteriormente você pode tirar ou colocar esse eixo de rotação C2 e se você clicar aqui a operação de simetria ela é executada tá e dá até para você fazer uma interação mais mais fina né posso rotacionar a molécula aos poucos ó então rotaciona pode rotacionar devagar esse detalhe aqui eu nem conhecia não sei se é novo isso você rotacionar ela lentamente eu me lembro já faz algum tempo que eu não acesso aqui esse site mas quando você clica aqui a rotação é rápida né então olha só que legal essa é a operação de simetria C2 tá operação de simetria do tipo C2 rotacionar de quantos graus 180 ao redor do eixo C2 isso aqui eu nem lembro para que que serve isso ah olha só legal mudar o ângulo de visão né do elemento de simetria tá então novamente né sendo chato repetitivo né mas olha só este eixo imaginário C2 na molécula d'água é o elemento de simetria o elemento de simetria é quem é o C2 qual é a operação de simetria agora eu vou executar a operação de simetria a rotação de 180 graus ao redor desse elemento de simetria C2 tá então C2 é o elemento de simetria a operação a rotação de 180 graus é a operação de simetria associada ao elemento de simetria C2 certo vamos lá vamos ver os outros elementos de simetria para a água e as respectivas operações de simetria associadas vou exibir aqui primeiro aqui ele chamou de sigma XZ tá XZ aqui nada mais é do que o plano XZ e nós representamos planos de reflexão neste contexto de simetria molecular usando a letra sigma tá então sigma XZ é um plano de reflexão certo é um plano de reflexão tipo um espelho bem então esse aqui seria um plano de reflexão tá como se fosse um espelho que corta o oxigênio tá imaginaram isso corta o oxigênio no meio de forma a a estar perpendicular a tela correto se eu rotacionar aqui a molécula um pouco você vai ver o plano de reflexão então esse plano de reflexão divide a molécula em duas partes se você olhar essa parte de cá tá se você refletir essa parte de cá usando imaginando que isso aqui seja um espelho então essa parte de cá ela vai ser refletida pra lá certo em outras palavras o plano de reflexão corta tá cortou entre aspas cortou a molécula d'água em duas partes iguais ok então se você refletir usando o espelho usando o plano de reflexão essa parte de cá da molécula você projetar ela como uma imagem no espelho tá passando aqui através desse plano de reflexão você vai ver que essa parte aqui refletida no espelho reproduz exatamente essa parte de cá tá então nós podemos afirmar que existe aqui um plano de reflexão tá o plano de reflexão seria o elemento de simetria qual é a operação de simetria associada fazer a reflexão então eu vou clicar aqui você vai ver ó tá as partes trocam essa parte de cá troca com a de lá e essa parte de cá troca com a de cá certo então as duas partes vão trocar você tem que refletir essa parte de cá pra lá e a parte de lá pra cá então de novo ó fazendo a reflexão as duas partes da molécula troca tá de posição dá pra fazer isso também em câmera lenta aprendemos a fazer isso agora talvez seja um recurso novo talvez já já tinha antes eu nunca tinha visto aqui nesse site então devagarinho ó faz a reflexão troca as duas partes da molécula a parte cá vai pra lá e a parte lá vem pra cá entendesse aí veja só tá bem se você veja se você olhar pra molécula ó eu tirar o plano de reflexão você olhou pra molécula agora eu peço pra você fechar os olhos tá e aí eu faço a operação de simetria faço a reflexão através do plano X X não é Sigma XZ tá tiro o plano de reflexão peço pra você abrir os olhos você não consegue me dizer tá você não consegue distinguir o antes do depois a molécula o aspecto a imagem que você vê da molécula antes da reflexão é a mesma é indistinguível da imagem que você vê após a reflexão correto então de fato Sigma XZ é um elemento de simetria da molécula d'água e a respectiva operação associada a esse elemento de simetria é uma operação de simetria porque o antes com o depois são indistinguíveis a situação antes é indistinguível da situação depois tá após a execução da operação de simetria ok veja que não é aleatório tá não é aleatório você pode procurar pra molécula d'água tá outros planos certo provavelmente você vai achar vários outros elementos tá mas que não são que não levam a operações de simetria verdadeiras tá muda o aspecto da molécula tá por exemplo se eu fizer isso aqui com essa molécula ó ó ó ó eu peguei a molécula que tava assim e girei ela assim eu tô girando ela portanto de 90 graus tá ela tava assim eu girei agora assim aí eu te pergunto se é uma operação de simetria qual é a resposta não não é uma operação de simetria tá não é uma operação de simetria porque nós mudamos a imagem tá a imagem é antes é diferente é distinguível da imagem após a execução da operação tá então não é aleatório esses elementos de simetria não são aleatórios tá não é qualquer elemento de simetria que vai levar a uma operação não é qualquer elemento que você procura aqui na molécula que vai ser uma operação de simetria que vai levar a uma operação de simetria tá na ocasião aqui ó eu fiz o que eu fiz um C4 ó eu fiz um C4 só que esse C4 que eu fiz não leva a uma operação de simetria porque eu mudei a molécula mudou a imagem dela tá você consegue distinguir então não é uma operação de simetria então nós já vimos que a água tem o C2 já vimos que a água tem o sigma XZ tá se voltarmos lá na tabela de caracteres do grupo de ponto C2V e a água faz parte do grupo de ponto C2V nós temos a identidade nós temos o C2 nós temos o sigma XZ tá ai meu Deus apareceu esse Vzinho o que é esse Vzinho depois eu vou explicar tá falta a gente ver esse outro sigma linha aqui tá sigma neste contexto de simetria molecular refere-se a que plano de reflexão ou plano de simetria também as pessoas falam dessa forma tá a literatura fala dessa forma então nós temos o sigma V no plano XZ e nós temos também o sigma V linha no plano YZ que eu vou mostrar posteriormente pause esse vídeo agora tá e eu recomendo que você procure outro plano de reflexão na molécula d'água nós já vimos o C2 nós já vimos esse plano de simetria que é perpendicular a tela e eu peço a vocês que localizem pausa o vídeo localiza o plano o outro plano de reflexão da molécula d'água tô esperando não vou sair daqui pausa aí e procura o outro plano de reflexão e aí conseguiu agora que você despausou o vídeo eu vou mostrar pra você o segundo plano de simetria o segundo plano de reflexão da molécula d'água tá aí ó se você pensou nisso é isso mesmo tá o outro plano de reflexão da molécula d'água contém os três átomos epa mas não é o mesmo de antes não olha só que bacana esse site ó você pode colocar os dois ó os dois planos de reflexão ou planos de simetria o primeiro que nós vimos é esse aqui ó que corta corta a tela na verdade corta não né entra corta a tela né entra é perpendicular a tela ele entra na tela certo claro dependendo do ângulo que você tá vendo né mas você me entendeu né então eu vou tirar o que a gente já tinha visto ó o outro plano de reflexão contém os três átomos da molécula d'água certo contém os três átomos da molécula d'água então se você parar para analisar bem nós temos que a molécula d'água foi cortada em duas partes iguais tá e se você executar a operação de simetria associada com esse elemento de simetria que nós estamos chamando aqui de sigma yz tá o frame anterior né a imagem anterior vai ser indistinguível da imagem posterior tá portanto é uma operação de simetria vamos voltar aqui na tabela de caracteres então a operação identidade para a molécula d'água é comum certo para qualquer molécula tem a operação identidade como já comentado anteriormente molécula d'água tem o c2 a molécula d'água tem os dois planos de reflexão ou plano de simetria como queira então um vai estar no plano xz o outro no yz e falta explicar o que que é esse vizinho esse vizinho vem de vertical nós temos os planos de simetria ou plano planos de reflexão vertical horizontal tem o diedral tá que nós vamos falar depois mas vamos nos ater aqui ao vizinho que significa vertical um plano de simetria vertical quer dizer que ele contém o eixo de maior ordem da molécula quer ver dá uma olhada aqui ó eu vou mostrar o c2 para a molécula d'água que todo mundo já viu e agora eu vou exibir também um plano de reflexão olha aí tá vendo esse plano de reflexão ele contém o eixo c2 que é o eixo de maior ordem na molécula w tá ele contém ou posso ainda dizer que esse plano de reflexão ele é paralelo ao eixo de maior ordem se eu colocar o outro ó também tá os dois eixos desculpa os dois planos de reflexão eles estão alinhados com o c2 digamos assim tá vendo que o c2 está contido no plano de reflexão exatamente em cima ali do plano de reflexão tá então isso é um plano de reflexão vertical agora se esse plano de reflexão estivesse perpendicular ao c2 nós diríamos que ele seria diríamos que ele é horizontal tá mas no caso da água esses planos de reflexão ou planos de simetria são planos verticais voltando para a tabela de caracteres da da água tá c2v não repito não é só a água que tem grupo de pontos c2v zilhões de moléculas tem grupo de pontos c2v aqui nós conseguimos identificar todos esses elementos de simetria e as respectivas operações identidade eixo de rotação plano de reflexão vertical outro plano de reflexão vertical esse h igual a 4 aqui seria a ordem desse grupo nós temos uma duas três quatro então esse h dá a ordem do grupo tá seria a soma de todos esses elementos e as respectivas operações de simetria esses símbolos aqui nada mais são do que rótulos conhecidos como símbolos de Millikan das representações irredutíveis eu sei que é muito termo é muita informação mas nós vamos e voltar e voltar nessas informações e você vai assimilando aos poucos essas informações isso aqui mais ou menos é o seguinte não tem os orbitais sigma e pi que você já ouviu tanto falar certo mas não aquele sigma e pi são as simetrias dos orbitais então você tem orbital sigma você tem orbital pi simetria sigma simetria pi não existem só essas essa simetria sigma e pi tá existe um monte de simetrias então tem a simetria a1 simetria a2 b1 b2 e assim por diante você lembra dos orbitais eg e t2g quando a gente estudou o campo o teoria do campo cristalino pois é aqueles orbitais t e g aquele g nada mais é do que a simetria dos orbitais aquele t2g nada mais é do que simetria para os orbitais lá do complexo na teoria do campo cristalino então vamos aos poucos tá esses caracteres 1 e menos 1 tem a ver com o comportamento do objeto em questão se ele muda ou não muda de sinal tá por enquanto não se preocupa vamos vamos por partes tá isso aqui tem a ver com espectroscopia infravermelho essa outra coluna tem a ver com espectroscopia rama que é pouco comentado a gente não fala muito infravermelho provavelmente vocês têm alguma coisa no curso mas a espectroscopia rama já não é tão comentada assim a espectroscopia infravermelho é mais conhecida mais estudada pelos cursos de graduação como que a gente determina o grupo de ponto de uma molécula antes de responder a esta questão eu queria lembrar que nós estamos tratando do tópico simetria molecular tá e a simetria molecular eu ainda não comentei mas fica dentro de uma parte dentro de uma área específica do conhecimento chamada de teoria de grupo tá teoria de grupo ela envolve muitos detalhes matemáticos tá que normalmente os químicos passam pela tangente e os químicos vão logo direto ao ponto na parte de que trata mais de aspectos práticos da simetria molecular algo mais pictórico mais gráfico tá pra gente depois usar essa essa parte da teoria de grupo essa parte da simetria molecular pra falar de orbitais moleculares simetria dos orbitais moleculares dos complexos metálicos e outros compostos químicos uma forma de você determinar o grupo de ponto de uma molécula no caso da água a gente já viu que a água pertence ao grupo de ponto C2V tá uma forma é você pega a molécula d'água determina todos os elementos de simetria e operações de simetria correspondentes né então você determina os elementos de simetria e procura nas tabelas de caracteres qual tabela de caracteres em específico corresponde aos elementos de simetria que você encontrou por exemplo você determinou todos os elementos de simetria para a molécula d'água tá então você vai procurar nas tabelas de caracteres é aquela que mais corresponde aquela que corresponde aos elementos de simetria que você encontrou por exemplo você tem lá uma tabela de caracteres que tem sigma H sigma H é o que? é o plano de reflexão horizontal aí você pô não pode ser não pode ser essa tabela de caracteres para a molécula d'água porque a molécula d'água não tem plano de reflexão horizontal percebe? aí você vai por exclusão só que isso acaba sendo muito trabalhoso são muitos grupos de ponto muitas moléculas que você tem que 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 vasculhar são muitas tabelas de caracteres que você tem que vasculhar então isso não é prático nós temos uma forma mais prática que é usar um fluxograma específico para isso vou deixar lá no siga A para você fazer o download sem problema nenhum esse esse fluxograma aqui foi tirado do do Atkins quinta quinta versão se não me engano e atrás aqui tem o da terceira edição a versão não traduzida do Atkins de química inorgânica então podemos dar uma olhada aqui como é que funciona mais ou menos você começa aqui sua molécula você pergunta lá para sua molécula vamos imaginar que nós queremos determinar o grupo de ponto da água pergunta para sua molécula você é linear se a molécula responder sim você vem para cá se a molécula responder não aí você vem para cá tá então a água é linear não a molécula da água não é linear a molécula da água é angular correto ou seja ela não apresenta geometria linear então vem para cá então aqui a próxima pergunta a molécula da água ela possui dois ou mais cn com n maior do que 2 nós vimos cn é o que é um eixo de rotação lembra dos eixos de rotação eixo de simetria né mas seria mais apropriado falar o eixo de simetria né onde você gira a molécula no caso da água nós vimos que é o c2 e é uma operação de simetria a molécula fica inalterada então a molécula da água possui dois ou mais cn com n maior que 2 a molécula da água possui um c2 né então o n para a água vale 2 a molécula da água possui um c2 então o n que é 2 não é maior do que 2 tá então a resposta se fosse sim vinha para cá mas como é não você vem para cá vai para a parte b então vamos para cá para a parte b essa é a parte b do fluxograma tá essa é a parte a essa é a parte b a molécula possui cn sim a molécula da água possui um c2 então vem aqui para baixo se não tivesse cn né se não tivesse c2 na molécula da água vinha para cá então a molécula da água possui o c2 vem para cá selecione o cn com n mais alto então existe n c2 perpendiculares a cn opa não estou entendendo calma lá vamos esclarecer isso aqui então vou até dar um zoom aqui a molécula nós vimos que a molécula da água você pode falar que ela tem um c1 que é aquela rotação de 360 graus tá mas no caso da água ela tem o c2 e o c2 é o nosso eixo de maior ordem tá a molécula da água não tem um c3 então nós vamos ficar aqui com o c2 beleza então o eixo de maior ordem selecione cn com n de maior ordem ou seja o n mais alto que no caso da água é c2 então quanto vale o n no nosso caso 2 tá para a água vale o n vale 2 existem dois c2 perpendiculares isso aqui quer dizer perpendiculares ao c2 lembrando que o nzinho para a água vale 2 então existe dois eixos c2 perpendiculares ao c2 não não existe a molécula da água tem apenas um c2 não tem outro c2 perpendicular àquele eixo que nós encontramos para a água que é o c2 então a resposta é não vamos para a próxima sigma h o que é sigma h plano de simetria plano de reflexão horizontal para a água tem? não tem se tivesse eu ia para cá mas não tem então eu vou para baixo n para a água vale quanto? nós vimos vale 2 a água possui dois sigmas verticais a água possui dois planos de simetria verticais sim ou não? sim nós vimos então vem para cá cnv quanto vale o n para a água vale 2 então qual é o grupo de ponto da água c2v tá esse é o procedimento para se determinar o grupo de ponto de uma molécula então voltando aqui ó grupo de ponto c2v se você vai nos 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 finais né lá na parte final de apêndice dos livros de inorgânico o Atkins é um deles você encontra as diversas tabelas de caracteres para vários grupos de pontos se a gente der uma olhada aqui no fluxograma de novo ó olha quantos grupos de ponto tem só aqui D infinito H C infinito V OH TD grupo de ponto OH as moléculas octaédricas que tem todos os ligantes iguais TD grupo de ponto tetraédrico tá nem toda molécula tetraédrica pertence ao grupo de ponto TD tá o grupo de ponto é algo mais preciso do que geometria tá os grupos DNH os grupos DND DN CN SN S2N CNV né tem a água por exemplo é C2V CNH CS CI C1 então são muitos grupos de ponto tá as moléculas você pode agrupar elas é classificá-las de acordo com o grupo de ponto e nós vamos ver a relevância disso posteriormente vamos dar uma olhada na amônia todo mundo sabe que a amônia é uma molécula piramidal está aí ela e se você olhar ela sob essa perspectiva você olhar ela de cima né olhando pra cima ali do do nitrogênio você observa essa configuração onde é possível notar que cada um desses ângulos é igual a 120 isso aqui fecha uma uma circunferência correto você pode imaginar uma circunferência ao redor aqui ó pegando os átomos de hidrogênio então somando ali evidentemente esses três ângulos são iguais pra fechar 360 tem que ser 120 não é verdade a amônia portanto ela possui um eixo de simetria tá que é um C3 por que que é um C3 você tem que voltar lá naquela parte daquela tabelinha que eu mostrei pra vocês 360 graus dividido por N é igual a rotação desejada no caso aqui se eu rotacionar de 120 graus por isso é um C3 tá porque 360 dividido por 3 é igual a 120 se eu rotacionar a molécula de amônia de 120 graus partindo do princípio que o eixo C3 tá exatamente aqui no meio do nitrogênio tá então esse eixo C3 ele tá entrando na tela e saindo tá lá do outro lado então a rotação de 120 graus faz os hidrogênios trocarem entre si tá se eu clicar aqui ó como vocês devem estar lembrados ó vai aparecer pra mim o C3 então a gente pode executar essa operação então podemos executar aqui o eixo C3 tá esse aí é o eixo C3 a gente pode executar esta operação pra gente ver como funciona mostrei o C3 agora eu achei o botãozinho que eu tava procurando não tava encontrando ó quando você faz essa rotação pra esquerda ali ó os hidrogênios trocam de lugar portanto é uma operação de simetria porque o antes é igual ao depois tá é indistinguível este esta imagem da molécula que vocês estão vendo desta nova imagem da molécula trocar os hidrogênios de posição fazendo essa rotação de 120 graus não muda a aparência da molécula aos nossos olhos então nós dizemos que esta é uma operação de simetria então a amônia tem um eixo de ordem 3 um eixo de rotação de ordem 3 ela tem portanto um C3 aí você vai me perguntar agora complicou o que é esse C3 menos 1 é a rotação para o outro lado tá uma gira em um sentido e o outro C3 gira para o outro tá portanto a amônia ela tem dois eixos C3 um que roda em um sentido o outro que roda no outro sentido ambos são operações de simetria você vai me perguntar esse não é exatamente igual esse não porque são três hidrogênios se você numerar esses hidrogênios fazer a rotação para um lado e depois fazer a rotação para o outro usando a outra numeração você numera numera gira depois numera de novo e gira para o outro lado você vai ver que não são idênticas essas operações de simetria usando esses dois eixos C3 não são idênticas por isso a gente diz que a amônia possui os dois C3 porque essas rotações elas não são idênticas ambas são operações de simetria deixa a molécula inalterada mas a sequência dos hidrogênios não é a mesma se você fizer a numeração que eu te disse faça isso como exercício numera os hidrogênios faz a rotação depois numera de novo faz a rotação ao contrário do sentido contrário sentido horário sentido anti horário você vai ver que não são a mesma coisa esses dois C3 são distintos tá bom são equivalentes beleza ambos são operações de simetria mas existe uma distinção na sequência dos hidrogênios ali após a rotação beleza vamos dar uma olhada nos outros elementos de simetria ó segundo consta aqui a amônia possui três planos de simetria verticais vamos ver então tá aí o C3 o primeiro plano de simetria ó ele corta um hidrogênio no meio corta um hidrogênio no meio por que que é vertical veja que esse plano de simetria ele contém o eixo de rotação da molécula o eixo de maior ordem chamado de eixo principal ó C3 tá o eixo de maior ordem chamado de eixo principal da amônia é C3 lá na água era C2 é vertical por quê por que que esse plano de simetria é vertical porque ele contém o eixo de maior ordem o eixo principal da molécula tá bom então ó esse elemento de simetria o sigma vertical por que que ele é um por que que ele está relacionado a uma operação de simetria tá relacionado a uma operação de simetria você tem dois jeitos de ver isso né ó eu vou executar pra você ver ó troca os hidrogênios esses dois hidrogênios de lugar esse aqui fica parado na verdade é como se trocasse essa metade com essa né o hidrogênio vai ficar vai ser o mesmo né não vai mudar de lugar o hidrogênio tá você só tá trocando as metades na verdade refletindo né pura e simplesmente pegar essa metade e jogar pra cá não é pura e simplesmente pegar esse hidrogênio e jogar pra lá não tem que refletir né tem que imaginar que esse hidrogênio aqui a imagem no espelho daquele lá tá bom outra outra forma mais fácil e direta de você identificar isso aí cortou a molécula em duas metades iguais tá é um plano de simetria tá assim fica às vezes até mais fácil né então ó esse é um plano de simetria o outro corta o outro hidrogênio e o outro corta o outro hidrogênio mas vamos por partes né esse aqui a gente já viu ó vamos ver o outro o outro o segundo plano de simetria aqui o plano de reflexão é a mesma coisa daquilo então cada um vai cortar um hidrogênio no meio certo esse aqui também ó vai cortar outro hidrogênio então colocando os três juntos ó cada plano de reflexão cada plano de simetria vai tá cortando um hidrogênio no meio tá no caso aí da amônia então esses aí são os principais elementos de simetria que o site trouxe pra gente então só fazendo um esclarecimento aqui é esse essa rotação esse C3 esse C3-1 eles estão um em cima do outro tá então é eles são distintos porque um gira pra um lado ele gira pro outro só que um tá em cima do outro tá para para fins de de fluxograma que nós vamos usar agora o fluxograma pra tentar determinar o grupo de ponto da amônia para fins ali de fluxograma é eles consideramos apenas um C3 tá mas complicou não porque um tá em cima do outro tá quer ver deixa eu mostrar pra vocês vamos tentar usar o fluxograma pra determinar o grupo de ponto da amônia a amônia linear evidentemente que não tem dois ou mais CN com N maior que dois esse fluxograma assim é por isso que é legal a gente ter orientação de alguém que estudou isso aqui antes porque veja só é em princípio se tivesse aqui distintos né distintos no sentido de que um não está em cima do outro entende-se está é em partes diferentes da molécula mas aquele CN né que no caso da amônia é C3 é um gira para um lado outro gira para o outro o elemento de simetria é praticamente o mesmo tá é praticamente o mesmo a única diferença é na hora de executar a operação tá veja o elemento de simetria é o mesmo mas uma operação roda para a direita e a outra operação roda para a esquerda tá bom uma roda no sentido horário outra roda no sentido anti-horário por isso que é legal a gente tá antenado na diferença entre operação de simetria e elemento de simetria tá o elemento de simetria lá na amônia é o mesmo ambos são C3 percebe-se só que uma das operações roda para um lado e a outra operação usa o mesmo eixo como referência só que gira para o outro lado então o elemento é o mesmo as operações são distintas tá bom só para não confundir aqui na hora de usar o fluxograma então no caso da amônia C3 ela tem dois ou mais C3 com N maior que 2 o N é maior que 2 é 3 agora eu te pergunto são dois C3 são dois elementos de simetria C3 não acabamos de ver que não tá são duas operações mas não são dois elementos de simetria ok então vai aqui para B tem Cn tem tem C3 sim vem para baixo selecione Cn com N mais alto que no caso da amônia é 3 então C3 o N vale 3 tem 3 C2 perpendicular a Cn ou seja 3 eixos C2 que são perpendiculares ao C3 não nós vimos que a amônia só tem lá o C3 correto correto então não tem C2 na amônia na água tem C2 mas na amônia não tem C2 tá bom não vem aqui para baixo tem plano de reflexão horizontal não vem aqui para baixo tem 3 sigmas verticais N na amônia vale 3 tem 3 planos de reflexão vertical tem 3 sigma V tem vem para cá o N na amônia vale 3 amônia é C3V então a molécula de amônia pertence ao grupo de ponto C3V pessoal peguei aqui no final do Atkins a tabela de caracteres do grupo de ponto da amônia C3V tá esse 3M aqui é outro outro nome para este mesmo grupo de ponto se não me engano daí está relacionado ao estado sólido tá mas aí já é outras outra situação aqui C3V para amônia molécula isolada tá bom só uma moléculazinha sozinha então tá aí tabela de caracteres do grupo de ponto C3V sendo que a amônia faz parte desse grupo de ponto operação identidade como eu já disse pertence toda molécula tem operação identidade tá aqui os dois C3 aqueles dois C3 que nós vimos aquela hora o elemento de simetria é o mesmo mas são duas operações tá duas operações distintas são semelhantes mas é o mesmo elemento de simetria e os três sigmas verticais tá bom tá bom tá bom